12h22! Vamos lá, minha gente, que eu quero conversar agora com você. Você que tá aí, que tem a sua empresa, é dono do seu negócio e sabe que está sendo um ano difícil, né? Pro comércio, não é verdade? Muita gente em Manaus já conhece e usa o cartão... Hoje eu consegui dois aqui, ó, o cartão Avancar. Se você ainda não conhece, eu vou te explicar. O Avancar é um cartão de antecipação salarial em que o titular pode usar na hora que quiser pra comprar em farmácias, supermercados, postos de gasolina e outros estabelecimentos. Os que já fazem parte da rede credenciada que você, quando vira titulada do cartão, já ganha logo uma listinha aí. Não importa se você é dono de uma micro, média ou grande empresa, você pode credenciar o seu comércio para aceitar o cartão Avancar com todo o apoio técnico da equipe da Prover Cartões. E tem mais, viu? A maquininha do Avancar também aceita os principais cartões de crédito, como Visa e Mastercard. E custa bem mais barato que as máquinas de crédito e débito disponíveis aí no mercado, ajudando você a economizar. Então, ligue agora para 0800 046 4620. Repetindo, 0800 046 4620. Seja mais um parceiro de sucesso Avancar. E você que tem o cartão Avancar, pode ganhar mil reais. Põe o Facebook do Avancar aí por semana. É só você postar uma foto bem criativa no nosso Facebook do Avancar. Você precisa desbloquear o seu cartão e comprar em um estabelecimento. E fazer a foto lá no estabelecimento para você concorrer, viu? O resultado da promoção dos mil reais de hoje a gente vai dar na segunda-feira. Então, você pode publicar a sua foto durante todo o fim de semana. Não perde essa chance não e publica. Tem alguma foto aí que eu pedi para a Karina publicar? Não dá para ver, né? Mas a gente pediu aqui para os nossos repórteres. Eu estou aqui com o cartãozinho do Danilo Alves e o cartãozinho aqui da Ingrid. Que elas vão postar também. Vão participar não, mas vão postar só para fazer gracinha, viu? Você confere lá no Facebook também o regulamento completo da promoção Avancar. Perde tempo não, viu? E tem também o WhatsApp do Avancar que você manda as fotos. Tanto para o Facebook, quanto para o WhatsApp. 9-9-7-7-4-5-6-3. 9-9-9-7-7-4-5-6-3. Está faltando um 9 aqui, Ingrid. Participa, hein? 12h24. Vamos lá que eu vou falar com a Naya aqui de novo. Com o Júnior. Dá um microfone aqui para o Júnior rapidinho. Júnior? Como é, Júnior, você perder esse vínculo com seus filhos aí de vez em quando? Porque a Naya assume toda a responsabilidade da criação, né, Naya? Fica dizendo, é meu filho só, é meu filho. Ela se esquece que é o que eles são músicos graças a mim, né? É, olha aí, né? Todos os anos, graças a gente. Graças a gente, né? Tem uma, olha, eu achei que faltou só um risquinho assim para poder te botar nessa foto aí, viu, Japa? Acho que faltou um risquinho. Como é que é essa música que a gente estava conversando aqui, que você vai cantar uma música aí, que inclusive foi um cantor negro, né, que fez? Como é que é? Me conta a história dela. Isso, então, a gente resolveu fazer uma versão do Robert Johnson. O Sweet Home de Chicago é o nome original da música e aí a gente fez uma brincadeira com o Sweet Home de Manaus. Aham. É o nosso querido lá. Que é o chuchou, viu? E aí a gente vai aproveitar e fazer aqui um pouquinho hoje em homenagem aí ao Dia da Consciência Negra, né? Aí você canta essa música e em seguida já coloca medley. Como é? Isso, isso aí. A gente vai fazer um pedacinho dela e em seguida a gente faz mais um pouco do nosso blues em rock. Não se esquecendo que eles estarão hoje lá na Arena Music, né? Na Arena, a partir das 19, a entrada é somente um quilo de alimento. Bom enfatizar isso para a galera. Poxa, gente, por favor, é só um quilo de alimento não perecível. Não pode ser salvo. Não, é, sem sal. Salvo é sacanagem. Vamos lá, minha gente. Não perecível é certo sal. Acaba com essa palhaçada. Vamos lá, minha gente. Eu também gostaria de te agradecer rapidinho pelo espaço, tá? Toda a galera do Agora, do programa em tempo. O prazer foi nosso. Tudo nosso também. Eprendeu direitinho, canta bonito. Legal. Ótima professora. É, né? Desculpa, gente. Eu só ensinei ela mesmo. Não adianta me procurar porque eu não vou ensinar mais ninguém. Um grande beijo para vocês. Um bom feriado, com cuidado. E um bom fim de semana. Segunda-feira a gente está de volta e você fica com a banda Fortune em o Sweet Home Manaus. Canta aí. Tchau, gente. Beijos. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Escasco do Cuma, de Cujaraqui Meu sangue é de índio, tomo tudo pra sair Que é bom Que é bom Você jamais vai esquecer Da minha querida Manas Meu amor, vem que eu vou mostrar o que é bom Meu amor, vem que eu vou mostrar o que é bom Você jamais vai esquecer Da minha querida Manas Eu vou mostrar o que é bom 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 Eu vou mostrar o que é bom